Os casos de dengue em São Paulo quase triplicaram no mês passado em relação a janeiro de 2014. O balanço foi divulgado hoje pela Prefeitura. Além dos casos já confirmados, outros 1.340 são investigados. Em outras cidades do estado, a situação também é preocupante. Em apenas 20 dias, entre 4 e 24 de janeiro, foram confirmados 120 casos da doença. No mesmo período do ano passado, foram 45. Para a Secretaria Municipal da Saúde, as altas temperaturas deste verão e a crise hídrica que atinge o estado contribuem para o aumento dos casos. Principalmente porque, com o medo da seca, a população passou a estocar água de maneira inadequada. Tem que cobrir esse reservatório. Tem que telar, botar uma telinha, é o suficiente, ou cobrir com alguma tampa. Isso, na medida em que vai ganhando grande proporção, as pessoas armazenando água, são novos criadouros que nós estamos colocando no município. Além de transmissor da dengue, o mosquito também é responsável pela proliferação da febre chikungunya. Até o momento, São Paulo tem 13 casos em análise, 10 de 2014 e 3 deste ano, todos contraídos fora do estado. Para esses 13 casos, nós fizemos imediatamente a cobertura de foco, onde as pessoas moravam aqui no município, tentando evitar, pensando em possibilidade dos mosquitos daquela área terem sido contaminados com o vírus da chikungunya. E não houve transmissão no município ainda de casos secundários a partir desses 13 importados. De acordo com a Secretaria da Saúde, a preocupação a partir de agora é controlar o número de aumento de casos, já que se mantiver o mesmo ritmo de crescimento, 2015 pode registrar 90 mil casos só aqui na cidade de São Paulo. Sendo que no ano passado, o número não ultrapassou os 30 mil. Para realizar o combate e a conscientização da população, a prefeitura conta neste ano com 2.500 agentes sanitários que começam a campanha nesta semana em parceria com mais de 7 mil agentes comunitários. A Secretaria ainda não possui um detalhamento sobre os bairros mais atingidos neste ano pela Dengue. Nós estamos também preparados para algumas ações emergenciais, tal como o Rio de Janeiro já fez, montando unidades só para a Dengue, para acelerar a assistência à Dengue. Mas eu acredito que não vai ser necessário, porque a nossa rede é muito grande. Em outras regiões do estado de São Paulo, a situação é crítica. No noroeste paulista, as cidades estão em alerta máximo por causa da Dengue. Cinco mortes foram registradas, carnavais foram cancelados e cinco municípios já decretaram epidemia. Catanduva, Guararapes e Penápolis. Em outras cidades do interior, a Dengue também preocupa, como em Ubirajara, região de Bauru, e em Itapira. Marília pode ter a pior epidemia de Dengue já registrada. Existem ao menos 600 pessoas com suspeita da doença.